olá pessoal do vtube voltei aqui e vamos começar a quinta parte do moneycraft survival pessoal eu consegui dar uma limpar aqui no balde, estou vendo aqui que a minha careta está quebrando deixa crescendo aqui ainda não está muito bom pessoal consegui arrumar nosso baú aqui vocês podem ver arrumei nosso baú aqui vai ser só o carvão aqui não tem nada ainda aqui vai ser só a flecha aqui vai ser os itens que eu estava na outra casa que eu me mudei para cá aqui só tem os itens, as ferramentas aqui são as pedras aqui são minérios, só que agora eu só tenho 21 ferros aqui são as coisas que eu falei já aqui são mudas e sementes aqui é terra, é só terra aqui é a mudança que eu já falei aqui eu já mostrei aqui não tem nada e aqui pessoal é a os itens que não vai mais caber em outros baús vou colocar aqui só vou ter aí aqui vai ser a cama aqui vai ser a cama de multi quando eu for jogar multiplay online nesse mapa ai vai continuando ai vai continuando nossa tá dando muito lag tio aqui eu acho que vou tampar né não vai ter mais nada acho que vou tampar até agora aqui peraí 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 acho que vou ter que... é deixa os lugares lá se é para que eu tinha que mudar eles para cá aqui aqui a minha casa tem madeira tudo que é canto filho na frente vou ter que arrumar isso daqui acho que foi o não sei quem foi que fez isso aqui pessoal aqui foi o nossa tem até coisa que eu acho que vou apertar eu queria tanto achar um dropper de zumbi mano que eu ia fazer um barulho mal da hora com eles eu ainda vou fazer a... naquela outra casa que eu tava e na estava nos primeiros episódios mas eu vou... eu me mudei de lá como vocês já sabem tô numa casa melhor, maior e... e naquela casa vou fazer um matadouro de galinha ou talvez de porco vocês colocam no comentário aí galinha ou porco que eu possa tá usando que eu posso tá utilizando para eu sobreviver então pessoal eu tava... eu tava pensando eu vou lá pros episódios no décimo eu vou ter que quebrar aquela... aquela cruz... aquele crucifixo lá pra ver o que tem debaixo tem alguma coisa boa, coisa ruim acho que vai ter coisa ruim eu não sei, eu acho que vai ter quase... sei lá vamos ver agora como se eu quebrar aí lá pro episódio 20 por aí eu vou tá fazendo um... uma farm uma farm de batata é... um lobo de batata pra não ser batata lá em casa... acho que lá em casa tô cheio de muda de batata peraí eu subi aqui peraí eu subi aqui peraí eu subi aqui pronto vou até mostrar pra vocês como tá ficando lá do certo aqui eu vou procurar mais carvão tô com 25 né mano pessoal eu catei muito ouro aqui nesse... eu não tava gravando enquanto eu não tava gravando eu catei muito ouro mesmo já adiantei várias partes dos episódios possível eu já mandei... vou mandar dois vídeos né mandei a parte 4 e vou mandar a parte 5 mano, mostra pra alguém que é gamer aí da que vocês conhecem amigos seus eita, quebrou a minha coisa ó, já tamo 30 você pode mandar... pode mandar pra alguém esse vídeo pode mostrar pra quem você conhece que é gamer que quer saber várias coisas olha pessoal, nossa casa é básica ela é lá na árvore aqui do lado e aqui debaixo vou guardar lá vou guardar lá essas... vou guardar lá essas coisas vou pegar essas lampadazinhas que tem lá aqui mano, o Minecraft tá dando muito lag velho acho que a parte dos caras... aqui, achei coloca aqui coloca aqui se eu não me engano a das mudanças não, a das mudanças aqui, achei vamos pegar lá esse pack de 64 aqui e aí 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 é e aí Vou colocar mais lâmpadas aqui, 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 até chegar aqui. Pronto, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como ficou, deixa eu tirar esse, vai ser bom onde que eu vou colocar as coisas, aqui, eu vou fazer o matadouro tipo assim, vou jogar a larva aqui, e aqui vai ficar nos porcos, ou talvez galinha, que eu vou pensar ainda, qual que eu vou, qual que eu vou, colocando eles aí, até dê certo, quando dê certo, acho que eu vou, ou talvez, acho que talvez alguém possa ser, acho que porco, que porco mais aqui, nesse, nessa sede, a sede eu vou pôr na descrição, pra ver se vocês quiserem usar ela, vou pôr na descrição do vídeo, vou botar ela pra casa, vou ter que precisar falar, vou ter que ir, acho que eu vou procurar a larva, pessoal, aqui, ó, vou ter que procurar a larva, e tá anoitecendo, vou ter que procurar a larva, pra colocar lá no coisa, ó, olá pessoal, voltamos, e vamos pegar aqui, uns, vamos pegar uns, deixa eu ver quantos horas vai daqui, é, vamos pegar três horas, uns, não, ou que ouro, ferro, pegar três ferro, depois que nós pegamos três, vamos lá, fazer os baldes, para ir atrás de larga, um pouco de episódio, dois baldes, pronto, dois baldes, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, compartilhe, favorito, se inscreve, manda pros seus amigos, comente aí o que vocês acharam de ruim e de bom, e vocês comentem aí qual que eu posso usar, galinha ou porco, falou e tchau, fui!